Já estamos de volta, o Ministério Público Federal vai fiscalizar se prefeituras e o governo do Amazonas vão cumprir a lei que determina a compra mínima de 30% da merenda escolar direto dos produtores locais. O último governo não cumpriu a legislação. A empresa que vai fornecer a merenda para as escolas de tempo integral do Estado foi agraciada pelo ex-governador Amazonino Mendes com um contrato de mais de 40 milhões de reais. A RSG Comércio, do empresário Raizland Farias Moraes, venceu a licitação nos últimos dias do governo passado. O atual governo não respondeu se vai manter o contrato total com a empresa. Somente após essa recomendação do Ministério Público Federal é que pela primeira vez o governo do Estado vai cumprir a lei e comprar a merenda direto do produtor local. Inclusive, a Secretaria Estadual de Educação já abriu chamamento para cooperativas e associações fornecendo esse alimento para os respectivos municípios do Estado. A recomendação do MPF toma como base o cumprimento de uma lei federal em vigor desde 2009. É uma lei que visa fomentar, estimular a agricultura local, principalmente do pequeno produtor, produtor familiar. E ainda mais num Estado como o nosso, no Amazonas, dificuldades logísticas imensas. Não tem muito sentido não se aplicar isso, sabendo que praticamente todo o interior tem produção, seja do açaí, da farinha, da macaxeira, ou peixe. Segundo dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, dos 47 municípios do Amazonas que receberam recursos federais, somente 10 cumpriram a compra mínima de 30%. Como é uma determinação legal, tem essa obrigação, consta inclusive na recomendação que vai ser encaminhado para possível pedido de improbidade administrativa do gestor, que não cumprir esse ano a compra dos 30% da merenda escolar. Agora eu faço uma pergunta para você que está aí em casa. Emprego com carteira assinada ou um trabalho que dê mais liberdade? Muitos empreendedores têm apostado no trabalho autônomo, mas será que ser o próprio patrão é vantajoso? Acompanhe aí na reportagem. Eu me sinto realizada, é um projeto novo na minha vida, que está começando a dar certo. Em 2016, Paloma fazia faculdade de enfermagem, já trabalhava na área, quando o marido faleceu. Na época, a filha tinha apenas nove meses e ela precisou sair do emprego. Foi nesse período que ela descobriu a veia empreendedora e começou a vender roupas. Depois de um tempo, migrou para o setor de alimentos. Abriu uma pizzaria que já funciona há quatro meses na zona centro-sul de Manaus. A pizzaria faz com que eu esteja presente na vida dela e trabalhando ao mesmo tempo. Ela mesmo criou a marca, escolheu as caixas e até o lacre para manter a pizza aquecida por muito mais tempo. Os olhos dela brilham quando fala da qualidade da massa. A empreendedora errou muito até chegar a esse ponto de qualidade. Não é fácil o dia a dia de colocar uma empresa para frente. São muitos os problemas, mas a gente vai errando e é com os erros que a gente vai conseguindo acertar e aí a gente vai crescendo. Parlon abriu a empresa com a irmã, mas a partir de março vai entrar na categoria de MEI, microempreendedor individual, que pode ser feito por qualquer pessoa e precisa pagar apenas uma taxa mensal de R$ 52,85. Esse contador explica as vantagens. Depois de um ano de contribuição, você já consegue ter auxílio maternidade, auxílio doença, algum aspecto beneficiário. Você consegue até mais uns contratos maiores com outras empresas que só contratam quem consegue gerar notas fiscais. Ou seja, há muitos benefícios quando você decide empreender de forma formalizada. O pai dela conta que desde pequena ela tem espírito de empreendedora e ele está ajudando a filha, mas deixa claro. Estamos aqui dando uma força por trás, no caso das câmeras, mas sempre ela na frente, é ela que comanda tudo. A especialidade aqui da pizzaria é delivery, mas tem pessoas que gostam de comer aqui mesmo. Então recebe duas luvinhas como essa, pode pegar a pizza direto na caixa e aí fazer esse sacrifício que é comer, provar. Hum, nossa, muito bom. Patrícia de Paula aí deixou a gente com água na boca, mas tudo bem. Um transatlântico com mais de mil turistas atracou nesta segunda-feira no porto de Manaus. Esse é o décimo navio da temporada 2018-2019. A estimativa é que até abril chegue mais cinco, como esses aí. O navio veio de Brideton, capital do país Barbados. Todos os turistas são ingleses. A temporada começou em novembro do ano passado e vai durar até abril deste ano. Segundo a Amazonas Tour, é esperado que dois milhões de reais sejam ingestados na economia do estado. Esse vai trazer ao todo, entre turistas e tripulação, 1.207 pessoas que vão ficar aqui até quinta-feira, vão embora de avião. E na quinta-feira chega um outro grupo de avião para embarcar nesse navio e ficar até o sábado, dia 3 de fevereiro. Muitos ingleses aproveitaram a tarde para conhecer o Centro Histórico de Manaus. Este casal veio a Brasil outras vezes, mas é a primeira vez que vieram à capital. Eles querem ver pássaros, vida selvagem. O transatlântico vai ficar na capital até o dia 3 de fevereiro. Uma escola da Zona Oeste de Manaus decidiu começar o ano letivo de forma diferente, com muitas atividades educativas e aulas interligadas à internet. O primeiro dia de aula é sempre um momento de expectativa e ansiedade para os alunos, especialmente quando tudo é novo. A classe, os professores, a disciplina e para alguns até a escola, a cidade e o idioma. Para diminuir essa tensão e o frio na barriga, essa escola na Zona Oeste de Manaus decidiu começar o ano letivo de um jeito bem diferente. Em cada sala, uma aula diferenciada. O século Google Day é um dia de aulas show, apresentando as ferramentas Google e todas as possibilidades técnicas que a escola possui. O objetivo do evento é acolher os alunos e tentar mostrar como será a prática das aulas durante o ano letivo. Aqui, os alunos podem ter contato direto com o Google, já que a escola é a única no norte do Brasil a ter o selo de referência na ferramenta. Há três anos nós inovamos e temos aí em parceria com a Nuvem Mestre, o programa Google for Education, nós formamos os nossos professores, atendemos alguns critérios, critérios bem rigorosos e nos tornamos a primeira escola de referência Google do norte do Brasil. Durante todo o dia, os alunos de todas as séries tiveram atividades como história em ação, gramaticando, entrevistas na rádio, jogo da velha, oficinas de slime e outros. Este é o segundo ano da programação e tem dado certo. Maria, de 17 anos, participa do século Google Day há dois anos e já viveu várias experiências. Principalmente o envolvimento, porque como o século é uma escola bem diferenciada em relação a tudo isso, a gente aprende aqui a realmente ser como vai ser no futuro. Na edição deste ano foi incluída a Geek One para mostrar a toda a comunidade escolar as soluções tecnológicas e digitais do mundo da educação e na realização de uma oficina. Agora, os alunos têm um motivo a mais para irem às aulas. E para você que acompanha todas as manhãs o Boletim em Tempo, não esqueça de participar conosco. Mande sua mensagem pelas nossas redes sociais, lá na página da Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Ou então, segue a gente lá no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de matéria através do nosso WhatsApp. Anote aí o número 99207-0090. O Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Fique agora com o programa que vai trazer as notícias de segurança pública. Um giro das ocorrências policiais de Manaus e do interior. E não se esqueça, ande pela sombra, senão você pode entrar na mira com Valdir Rocha e Luiz Rodrigues.